No Brasil muitas pessoas se apaixonaram por tramas clássicas produzidas no México após exibições na extinta TV do SBT e da CNT muitas das atrizes dessas tramas ficaram nas lembranças do telespectador mas infelizmente algumas delas já faleceram Carla Álvares A atriz ganhou enorme fama com as novelas Maria Mercedes e como a vilã de A Mentira trama em que atuou com Cat Del Castilho e Gayaker Carla faleceu em 2013 aos 41 anos de idade após sofrer uma parada cardíaca que teria sido decorrente de uma complicação de seu tratamento contra a bulimia e anorexia Edith Gonzalez A atriz faleceu em junho de 2019 após uma luta de quase 3 anos contra um câncer no ovário No Brasil ganhou fama com as novelas Mundo de Feras e Salomé Também fez sucesso mundial protagonizando a trama da Telemundo Eva no ano de 2016 Otávio Okunan O ator faleceu após ser atingido por um disparo de arma de fogo e perder o controle de seu carro em circunstâncias bastante controversas Eduardo Palomo Três anos depois de passar a ser conhecido pelos brasileiros Eduardo estava jantando normalmente quando sofreu um ataque cardíaco Os socorristas tentaram reanimá-lo e não obtiveram êxito Ele faleceu em 8 de novembro de 2003 no meio de um restaurante Mariana Levy A atriz faleceu ao se assustar por perceber que estava sendo perseguida Os criminosos não a assaltaram mas devido a suas complicações cardíacas a situação lhe causou um infarto e ela não resistiu Música